Eu já sou quase uma guia turística de dois! Quem olha parece que é a pessoa que mora na Itália há 15 anos, mas não é. Daqui a um mês e meio que a gente já quer ser a guia das outras pessoas. Onde você vem? Brasileiro? 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 Todo o mundo. Sim? Uma rosa que se chama Hermosa. Se você pudesse, ela daria, mas não tem ela. A de onde vamos? A de onde vamos? A que estamos aqui? Você está aqui justamente, não tem? Que? Eu não confio. Estão levando como sempre, paparazzi. Estão levando como sempre. Estão levando como sempre. Estão levando como sempre. Estão levando como sempre. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.